E é isso mesmo rapaziada, você vai tá escolhendo uma dessas cartas novas dos heróis E ainda vai levar pra casa 5 masqueranos pra tá upando ele aí ou pra fazer o que quiser Assista esse vídeo pra entender tudo Fala pessoal, beleza? Eu sou o Kitão e sejam bem-vindos a mais um vídeo Vocês bateram a meta de ontem, então hoje eu vou aumentar mais um pouquinho, véi Quero 70 likes nesse vídeo, tá difícil mais dar, pessoal Se todo mundo deixar o like a gente consegue Aproveita aí, ó, e se não for inscrito já se inscreve Eu posto vídeos todos os dias só conteúdo de qualidade E mano, ontem teve a live aí, ó, no canal do FC Mobile BR Eu participei, ó, junto com o Cabeça, o Boss, o Invictus e o Taki A gente falou bastante aí sobre o evento que vai tá chegando hoje, né, o evento de heróis E mano, comenta aí se você tava lá na live e se você gosta de me ver nas lives da EA Porque eu gosto bastante de participar, véi, é sempre muito divertido Enfim, rolou aí a live da gente apresentando o novo evento E o Taki liberou aí, ó, aquele famoso concurso de sorte Dois felizardos aqui do canal E lembrando, pessoal, vai ter lá no canal do Cabeça também Vai ter lá no canal do Boss, no Invictus, tá? Então eu recomendo que você participe de todos Afinal, é mais chance de você ganhar, né? E olha só, esses são os jogadores, né, pessoal? São os novos heróis aí, ó, do time A Lembrando que terão mais times aí durante as próximas semanas Mas se você ganhar aí o concurso de sorte Você vai tá escolhendo uma dessas cartas aí E vai receber junto com ela cinco masqueranos Eu acredito que seja negociável, tá, pessoal? Porque geralmente é Taki não falou nada, né? Mas geralmente é E você vai tá escolhendo entre Ramirez, Mostovó e Ricardo Carvalho Ken, Ken de atacante aí, ó Mário Gomes, Donovan, Cole, Forlan e Vôler Mano, esse Forlan e esse Vôler tá sinistro, hein? E, ó, quer uma dica? Se você ganhar, mano Vai na carta do Vôler aí, ó, GR 97 É o maior overall aí Porque qualquer outra carta que você quiser Você vende o Vôler aí e compra ela E agora, como que você vai tá fazendo Pra tá participando desse concurso de sorte? Serão quatro passos, pessoal Primeiro, você tem que ser inscrito aqui no canal Então, ó, já se inscreve agora pra não esquecer Tem que deixar o like neste vídeo E atenção para o mais importante Você vai comentar nesse vídeo aqui Obrigado pelo E aí você vai colocar a carta que você quer, obviamente Vou colocar um exemplo aqui A cartinha aí, ó, do Forlan E pronto, deixa o seu comentário nesse vídeo E você pode comentar quantas vezes você quiser Quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar O concurso de sorte vai rolar na nossa live de sábado, tá? Que vai começar às 19 horas E o ganhador vai ter que tá na live, pessoal Eu vou sortear o comentário lá E o ganhador vai ter que tá lá na live Se ele não tiver lá no chat A gente vai sortear outro Até achar alguém que tá lá Então não esqueça da live de sábado Às 19 horas E, mano, o que tá bonito Essa carta do Ramires Não tá escrito, né, velho? Queria muito no meu time Mas eu tenho o Roderick Que já é a jar 97 É uma carta do Tote E não vai sair do meu time Esses do Tote aqui, ó Não vai sair nenhum, tá? Talvez saia o Ronaldo ali Sei lá, se eu enjoar ele E quiser trazer um Vini Talvez saia E se liga só, pessoal Coloquei a formação 4-2-4, mano Deixei o Vini ali improvisado E vamos jogar uma partidinha Nessa formação aqui agora? Eu tô querendo mudar pra ela, viu? Confesso pra vocês Quero deixar aquele Vini Jr. atacante E o Ronaldo aqui no ataque Por quê? Porque eu quero usar a carta do Vini, mano Ele é a capa do jogo Então não tem jeito As cartas dele sempre vão ser as melhores Pelo menos é o que eu penso, né? A X mudou a minha cabeça Só quero muito esse Vini Se eu gostar dessa formação, mano Como o Roderick é inegociável Eu posso acabar vendendo aqui o Beren Porque o De Bruyne não sai do time E aí eu trago o Vini, mano O que vocês acham? Deixa aí nos comentários E dependendo, no próximo vídeo Também tá às 19h E eu vou tá jogando aí com essa formação E vou tá decidindo o que eu vou fazer nela Conto com a presença de vocês lá Bora aí então, rapaziada Tô no FC Champions, né? Olha, 1 milhão e 36 mil taças E vamos ter essa formaçãozinha 4-2-4 é aquela famosa formação de cruzador Mas eu não vou ficar cruzando, não Só as vezes, tá? Se eu tromar um cruzador Eu cruzo também Aí não tem jeito Nosso ataque que tava com 100 de overall Desceu pra 96 vezes Mas é por causa do Vini, né? Que além de ser de air baixo Ainda tá em posição errada Aí o nosso time, 4-2-4 E até que tá bonito, né? Meio campo aí do Manchester City Mbappé Cipão Vini Jr. chegando aí Ronaldo Fodem Tá legal, hein? O adversário aí também tá bonito E vambora aí pra cima dele Sem derrota Que eu quero vitória Bola em jogo Eu deixei a câmera um pouco mais Um pouco não Deixei a tela bem cheia aí, pessoal Vai ficar meio cortado Mas fui eu que quis, tá, mano? Vou fazer um teste aqui nesse vídeo E ficar legal Eu deixo nos próximos Senão eu volto Colocar aquelas risquinhas Embaixo em cima aí Pra... Vocês tão ligados aí Já tá acostumado, né? Ó Eu continuo marcando Só com o Rodri, tá? Agora ele tá de meio campista Mas... Pegue o baile Continuo marcando com ele, ó O 4 atacante Seria bom demais Ainda mais com o Vini Mbappé Ronaldo de foda, hein, né, véi? Aí seria Não só bom demais Seria espetacular, ó Toma essa bola pra Mbappé E ele pega Porque ele é o mais rápido, ó Mbappé pegou Eu poderia ter trazido o Vini E vendido o Mbappé, tá ligado? Ai... Pô Como é que ele vem de Mbappé, né, chat? Não tem como Canteio 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 Canteiadas Vou mandar na área Top Sobre É sua, garoto É sua, garoto Cobrando o Foda Foda Gira os fling Vai Opa, deu Beleza De novo Opa, Foda Beleza Opa, beleza E... Ai, eu passo Ameliei, beleza Vambora Nossa, Vandai Que Tá inspiradíssimo, hein Olha o Vini Jr. que não tá no domínio Debrou, nossa Deixou o Vini na cara do gol Ô, louco Jui Aí, não Aí, amassou o menino Vermelho pro Vandai Vamos dar no gol, no gol, no gol Ah, o Ronaldão Não perdoa E agora o adversário se lascou, hein, mano Vermelho aí pro Vandai E eu tô logo com o 4 Nego no ataque, filho Agora ele vai passar mal Vambora Bola em jogo E vamos lá Puxa o Rodri Vandai Nossa, mano Que azar do cara, né, véi Às vezes ele nem quis fazer o pênalti, tá ligado Aí, Mbappé Você pega, pô Pegou o Totó por cima Aí, não Vibruini Ah, super chute Ele sem o pá nem nada acertava, viu Super chutinho dali Bora, Rodri Será que ele vai querer ficar cruzando? Vai não, né Nossa, tomei Nossa, boa, Alisson Que linda, Alisson É, ele meteu o Blank ali, ó Tirou Garrincha Foi esperto Eu acho que agora eu posso colocar o ofensivo Mas eu não vou pôr não, mano Porque eu tô ganhando, né Não tem necessidade O que tá ganhando não se mexe O adversário com um a menos aí, ó Vamos aproveitar Isso No primeiro tempo Bola em jogo aí pro segundo E vambora, mano Aqui é manter, né, ó Ele tá com um a menos ali no ataque Pô, meu dedo tá coçando pra pôr no ofensivo, véi E eu vou, tá Coloquei aqui no ofensivo Não dá nada não Se perder É culpa minha Mas vambora Eu quero emeter mais gol Mendy já recebe Já dá no Mbappé Mbappé De Bruyne Mbappé De Bruyne Devolvendo o Mendy Mendy vai dar no Mbappé Beleza Sem narrar aqui, então Sem narrar Joga na tranquilidade, ó Vini Jr. recebeu Nossa, é super shot É muito fraquinha essa carta dele, né, mano Não dá Ela já é fraquinha já, tá ligado? Ainda mais sem upar Ainda do Diário 91 Sem upar nada Aí complica, né, ó Ronaldolas Vai tá pro Soba Só mais você Dom Brota Rodri Ah, do Rodri não, né Do Rodri não, meu amigo Muito muito, ó Vai lá, Rodri Do Rodri não, pô Não dá Não sei como Enganhável Vambora, ó Lá veio o Enzo Ai, Enzo Enzo dá trabalho Ai, ai, ai Ai, tomei Nossa Nossa, não tomei nada Alisson saiu na tranquilidade Será que chega no Emba? Nele, hein Nossa, Mbappé Olha essa matada de bola, Blank Você não pega nunca, Blank Você não pega nunca, ó Vem Vem Tó O que você quer aqui, ó Tó O Giroso Flynn Ah, é só assim, né, Blank Esse cara vai chorar, mano Vou tentar na lagaveta, ó Errei Ah, acertei Tó Nossa Senhora Completei Eu ia errar, mano Esse pênalti aí Eu dei uma ajeitadinha Aí ele acertou Ronaldo Dois de pênalti aí, mano Expulsou o Blank Eu nem vi Expulsou Ele tá lascado Mas acho que ele expulsou não, né, mano Expulsou o Van Dac Aquela hora lá Porque é um puta de um carrinho, velho Dois a zero Na tranquilidade E vambora Ele expulsou mesmo, mano Teve que trocar mais um zagueiro Meu Deus Meu Deus Coitado do cara, velho Agora eu fiquei com dó Prejudicadíssimo pela arbitragem Prejudicadíssimo Geralmente sou eu Mas hoje foi o adversário, ó Tá bom Antes dele do que eu, chat Vambora Ó Será que agora saiu do Vini? Eu chute, Vini Será? Vini Tó Ele aplica, hein Ah, o Vini aplica Vai sair o Rodri Entrar o Belingão Vambora, ó Ai, Vini Dois a zero Aqui eu já não perco mais Então eu tô bem tranquilo, tá, pessoal Ó E já Já era aí pro adversário Mesmo se ele fizer agora Já era, já Ó, sai o goleiro Agora volto pra ele dar uma Olha lá, viu Ei, Alisson Faz isso não, querido Aí volta E tomei Tomei de cobertura ainda do Enzo Ai, Enzo Como esses Enzos dão trabalho, velho Golaço, velho Golaço, ó Cobertura Alisson só Olhou, mas ramelei Não poderia ter saído ali com ele Mas também Mesmo que eu tomasse ali Não ia mudar nada o resultado do jogo, ó Vai ser vitória E é isso Juiz da pita Final de jogo Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Até a próxima Valeu e fui Espero vocês na live às 19h Tchau